Episódio de hoje, O Pescador Era uma vez o Renato, que voltou da pescaria. Oi, filho. Como foi a pescaria? Cadê o papai? Foi deixar o tio Orlando em casa. Tate os peixes, mãe. Os frutos da grande aventura? Frutos não. Peixes. Como você sabe que foi uma aventura? Dez anos de casamento. Então, me conta. Prepare-se. O pneu do carro furou e eu desafiei as forças da natureza. Enquanto o papai e o tio Orlando trocavam o pneu do carro, comecei a pescaria sozinho. Você não imagina o que aconteceu. O pênis puxou tão forte, mas tão forte, que eu nem toquei a água. Tá vendo? Tô sequinho. Impressionante. Agora não tenha medo. Está tudo bem comigo. Mas você ainda não viu nada. Uma cidade saiu da água. Jura? Jura? Foi. Aí eu pensei. Nossa! Descobri a Atlântida. Quem vai acreditar em mim? Tinha gente na cidade, mãe. Bom dia, Renato. Bom domingo. Popular, hein? Eles devem ter internet. São essas redes sociais. Então apareceu uma sereia. E ela também sabia o que mudou. Redes sociais? É a única explicação possível. Renato, você está muito longe da caia. Eu sei. Convirei o peixe para almoçar, mas ele não quis saber. Eu cuido disso. Tem muitos amigos aqui. Foi assim que eu voltei. E o grande peixe? Escapou? Mãe, você às vezes faz cada pergunta. É claro que não. Foi esse peixe que... Não, não. O outro. É este? Você me ensinou a não julgar os peixes pela aparência. E o que ensinei sobre contar mentiras? Não estou mentindo, mamãe. Estou contando uma história. Se quisesse mentir, não te mostrava o peixe. Por que contar uma história tão... Tão exagerada? Porque a pescaria foi muito chata. E a fantasia também faz parte da vida. Amor, que pescaria? Você não vai acreditar. Além do mar, me aventurar pelas estrelas. O vida tem a financiar que eu acho. Amor. Amor. Amor.